O México deu início nesta segunda-feira à sua nova normalidade. O governo do país colocou em marcha um plano de reativação econômica com um programa piloto que irá contemplar mais de 300 municípios que ainda não registraram casos de coronavírus no país. A estratégia, ativada em um momento crítico da pandemia, causa receio nos governadores e nas autoridades regionais. Já são quatro dias consecutivos, com o registro de mais de 2 mil contágios no país, que contabiliza quase 50 mil casos e mais de 5 mil mortes pela covid-19. O estado de Oaxaca, um dos mais pobres e com maior população indígena, concentra a maior parte dos municípios que iniciaram a reabertura, em especial dos comércios. A adesão ao plano, contudo, foi opcional. No estado de Ralisco, por exemplo, os 23 municípios que teriam direito à flexibilização de restrições continuarão com o confinamento. A partir do dia 1º de junho, a ideia do governo mexicano é a de retomar parcialmente as atividades em todo o país em um processo de quatro fases que devem evoluir de acordo com a contenção da disseminação da doença. A partir do dia 1º de junho, 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 Obrigado.